E aí pessoal, tudo bom? Eu sou do Bomber aqui no canal 3UJ pra mais um vídeo. Tá chegando agora, bem-vindo já, conhece o canal, bem-vindo de volta. E galera, hoje aqui ó, Regras do Cascade, é jogo que eu peguei lá na Lens. Vai lá, tu que é de Porto Alegre, já vai lá, aluga um joguinho, se diverte na Lens ou joga lá no Vila Flores. Galera, já falei, já tem review dele, agora é a regra. Regra tutorial, pegou o jogo, quer aprender a jogar, quer saber o detalhezinho da regra da pontuação, esse é o vídeo. Eu vou fazer aquele tutorial clássico que eu gosto de fazer, explicando o passo a passo do setup e a pontuação final do jogo. Então vamos lá, vamos conhecer as regras do Cascade. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem pessoal, então vamos aqui para as regras do Cascade, né? Um jogo aí dessa trilogia Cascade, Acálico e o Verdante. E aí esse aqui é o último que falta eu fazer as regras, vamos lá. Pessoal, começar pelo setup, setup para dois jogadores e aí depois eu vou explicando o que muda. Primeira coisa, tem aqui os marcadores, né? De espécie, que são esses marcadores aqui dentro da sacolinha. Todos eles, não importa a quantidade de jogadores, pode colocar todos eles aqui. Tu vai sortear também, ou melhor, vamos pegar aqui os tiles. Esses tiles tu vai comprar eles, botar em jogo de acordo com a quantidade de jogadores. Se estiver jogando em quatro jogadores, tu vai botar 83, ou seja, tu vai tirar dois deles. Se tu estiver jogando em três jogadores, tu vai tirar 22 e vai usar 63. E aqui é uma simulação de dois jogadores, tu vai tirar 42 e vai jogar com 43, né? São 85 no total. Embaralha, faz umas pilhas e tu já pode fazer o seguinte, ó. Tu vai abrir quatro deles e vai deixar aqui no meio da mesa quatro deles. Um, dois, três, quatro. E vai puxar da sacola quatro marcadores e vai botar um marcador embaixo de cada um deles. Então aqui, 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 pronto. Aqui, acabou sendo dois pares iguais, não tem problema. Os quatro marcadores. O que mais nós temos aqui? Esses marcadores aqui, que também são os marcadores de natureza, deixa uma reserva perto do tabuleiro. Uma peça inicial para cada jogador aleatoriamente, são cinco que vem no jogo. E aqui as cartas de pontuação. As cartas de pontuação, pessoal, elas vêm aqui divididas, tá? Elas vêm aqui, ó. Essa aqui é do urso, né? Tem a da raposa e assim por diante. São quatro para cada animal. Tu vai sortear uma de cada e vai abrir uma de cada. Para a primeira partida, você recomenda usar essas aqui, ó. Que tem esse Azinho embaixo como coleção de pontuação inicial. Mas se você vai mudar todo o jogo, tu pode misturar elas. O jogo também vem com essa aqui, que é a variante familiar e também a variante intermediária do jogo, que elimina as suas cartas de pontuação. Feito isso, estamos prontinhos para começar. Se escolhe o primeiro jogador e aí a gente pode começar a partida. Pessoal, visão geral do jogo. A gente vai comprando peças, tanto de natureza aqui, como as de espécies. E vai alocando aqui, aonde? No nosso habitat. Nosso habitat é a nossa construção. E aí a gente vai fazendo isso ao longo dos turnos. Todos os jogadores vão jogar 20 vezes, não importa a quantidade de jogadores. Acabou as 20 vezes. A gente faz o quê? Pontuação. O turno do jogador vai ser o quê? Tu vai comprar um par desses. E aí tu vai poder manipular um pouquinho isso com esses marcadores de natureza. Tu vai alocar a peça e depois tu vai colocar o marcador se tu quiser ou tu descarta ele. E aí agora eu vou explicar direitinho como é que funciona. E aí a gente obviamente repõe a que foi comprada. E eu vou explicar direitinho fase por fase. Pessoal, escolha da peça de habitat e também do marcador de espécie. Tu vai escolher um desses pares e vai comprar. Um detalhe, tá? Se acontecer o seguinte. Então deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Se no início do turno do jogador estiver assim. 4 iguais. Ele obrigatoriamente tem que fazer o seguinte. Ele pega esses 4. Deixa de lado. E saca novos 4. Tá? E aí ele vai botar os 4 novos aqui abertos. Se os 4 forem iguais, ele é obrigado a fazer isso. Aconteceu de novo, faz o mesmo processo até o quê? Que isso pare. No momento que aconteceu isso, tu bota os outros de volta. Tá? Vamos simular uma outra situação. Vamos simular que está assim. Certo? Quando começa o turno do jogador e está dessa maneira. Tem 3. Ele pode optar por fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aqueles 3 iguais apenas. Vai deixar de lado. Vai comprar 3 novos. E vai abrir. Se ele abrir e acontecer de ter 3 ou 4 iguais, ele faz o mesmo processo. Terminou o processo, repõe os tokens. Então sempre tem que cuidar disso no início do turno do jogador. Muito bem. Feito isso, o jogador vai escolher um conjunto. Vamos dizer que ele pega esse conjunto aqui. Ele vai fazer o quê? Ele vai alocar a peça. Como é que é a regra de alocação? A única condição, pessoal, é que tem que ser aresta com aresta. Não pode ser vértice com vértice, por exemplo, desse jeito. E não precisa combinar os terrenos. Claro que se combinar os terrenos, isso vai te dar mais pontos no final do jogo. Mas o jogador nada impede de ele botar, por exemplo, essa peça aqui. Sem combinar nenhum terreno. Vamos dizer que ele bota assim. E aí ele vai pegar o token dele de espécie. E vai colocar num espaço que aceita aquela espécie. Repara que tem espaços que tem só uma, duas ou três espécies aceitas. Nesse caso, esse jogador só teria essa opção aqui. Que é o único lugar que aceita esse servo aqui, esse animal. Se ele não tivesse nenhum espaço, pessoal, tu não pode armazenar. Tu teria que descartar. Ou se ele não quisesse colocar, se ele quisesse muito o urso aqui, ele vai lá e coloca. Então ele poderia colocar isso. Feito isso, vai lá, abre uma nova aqui, pega do saco sem olhar e põe uma nova peça. E assim é o próximo jogador. E pronto, pessoal. Isso é o turno dos jogadores. E tu vai alternando essas jogadas até o quê? Acabar o jogo. Quando é que acaba o jogo? O jogo vai acabar quando tu comprar uma peça daqui e não tiver mais na pilha para repor. Aí todo mundo vai ter jogado 20 vezes quando isso acontecer. O jogo é equilibrado para isso. Então, acabou a pilha. Tu ainda vai jogar a última. Comprou aqui e não tem para repor. Pronto. O jogo para. Vão sobrar três peças na mesa. E aí a gente vai para a pontuação final. Antes da pontuação final, pessoal, eu tenho que mostrar para vocês uma coisa aqui, que são essas aqui, essas peças aqui que tem esse marcadorzinho de natureza. Vamos, por exemplo, se esse jogador pega essa ficha aqui e já usa essa raposa e tapa ela. Repara que ela tem uma setinha aqui e tem esse marcador de natureza. Sempre que tu tapa a peça, tu ganha esse marcador de natureza para a tua reserva. Lembrando, pessoal, como nesse exemplo que eu dei antes, tu não é obrigado a botar o token na mesma peça que tu comprou. Tu pode botar em qualquer peça que aceita aquela criatura. Para que servem os tokens de natureza? Eles podem ser usados de duas maneiras, pessoal. A primeira maneira é a seguinte, vamos repor aqui só para vocês terem. Vamos dizer que ele quer muito pegar essa peça, mas ele também precisa de salmão. Teoricamente ele não poderia pegar, mas quando tu gasta um token de natureza, tu pode pegar a peça e qualquer um dos outros tokens e aí colocar da maneira que tu quiser. E aí, obviamente, tu vai repor o quê? Tu vai repor esse token e essa peça. Essa é a primeira coisa que se pode fazer com o token de natureza, tu pode gastar um. Outra coisa que tu pode fazer com ele é tu pode gastar ele para repor as peças aqui dos tokens de espécie. A quantidade tu escolhe. Por exemplo, eu quero garantir esse aqui. Tu vai lá, tira três aqui, deixa de lado, repõe esses três. E aí, obviamente, tu repôs, tu gastou isso daqui, tu pode fazer isso mais de uma vez se tiver mais de um token de natureza e coloca de volta dentro do saco. Então é para isso que servem os tokens de natureza, para mitigar um pouco a sorte de tu poder manipular isso aqui. E aí, pessoal? Jogaram as 20 vezes, a gente vai para a pontuação final. O jogo vem com essa tabuleirinha aqui para marcar a pontuação. A pontuação final funciona assim. Você vai olhar carta por carta e aí tu vai olhar as cartas. Tem dúvida na carta, pessoal? Está tudo explicado no manual. Então, essa aqui, por exemplo, é conjunto a cada dois ursos que tiver, sem nenhum urso em volta, obviamente. Cada conjunto de dois ursos vai dar pontuação. Se tiver um conjunto é quatro. Se tiver dois conjuntos, 11. Três conjuntos, 19. Se tiver quatro conjuntos, 27 pontos. O salmão aqui é trilha de salmão, né? Quanto mais salmão, mais pontos. Por exemplo, cinco dá 16, quatro, 12. E assim por diante, cada um tem sua pontuação. Aqui é um conjunto. Aqui é em volta da raposa. Aqui são as águias. Então, cada jogador vai olhar a carta e vai dizendo quanto é que pontua, de acordo com a regra da carta. Depois, a gente vem para a parte dos habitats. O que os jogadores vão olhar? Eles vão olhar terreno por terreno, começando pela montanha, floresta. E vão ver qual é o maior terreno que eles têm daquele tipo, a maior conexão. Por exemplo, aqui, né? Não precisa dar um exemplo muito difícil. Mas, por exemplo, aqui, ó. O deserto, o maior deserto que esse cara tem é um, dois, três. Então, ele faz três pontos. Se ele tivesse essa ficha aqui, ó. Ele teria quatro desertos conectados. Lembrando que tem que estar conectado, né? Se tiver com um vértice, não é conectado. Se ele tivesse um deserto aqui, ó. O maior é esse. Então, ele faria quatro pontos. E todos os jogadores vão fazendo isso em todo terreno. Só que tem um detalhe. Quem tem a maioria, ganha um bônus. Se tu tá jogando em dois jogadores, quem tem a maioria, ganha dois pontos. E o outro não ganha nada. Se der empate, cada um ganha um. Então, por exemplo, esse cara tem quatro desertos. E esse aqui também tem quatro desertos. Cada um ganha um ponto. Nesse caso, esse cara tem quatro desertos. Esse aqui tem só um. Ele ganha dois pontos que tu marca nessa diagonal. E tu vai fazer isso pra todos os terrenos. Quando tu tá jogando em mais jogadores, por exemplo, 13 e 4 muda um pouco. Em três jogadores é assim. O primeiro jogador, o que tiver mais, ganha três pontos. E o segundo ganha um ponto, tá? Mas se der empate na primeira colocação, aquele jogador ali vai ganhar dois pontos. E o terceiro lugar, no caso, não ganha nada, né? Só os dois primeiros ali vão dividir dois pontos. Em quatro jogadores, também. É a mesma coisa. Em 13 e 4 é essa pontuação, né? Quando tiver um empate triplo, por exemplo, na primeira posição, cada um ganha um ponto e ninguém mais ganha nada. E sempre que tiver empate pela segunda pontuação, ficou um em primeiro e os outros empataram em segundo, não tem ponto pra ninguém, tá? Então essa aqui é a pontuação. As fichas de natureza valem um ponto. Soma tudo. Quem tiver mais pontos é o vencedor. E o desempate são as fichas de natureza. Quem tiver mais, vence. Se continuar empatado, aí divide a vitória. Então, pessoal, essa daqui é o quê? Essas aí são as regras do Cascade. Espero que tenham gostado. Até mais. Aquele abraço. Valeu! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto